Eu estava querendo começar uma sequência de palestras relativas à questão do exame e especificamente do exame de consciência. Então, o primeiro ponto que nós podemos trabalhar é sobre o conhecimento próprio. E vamos trabalhar esse tema do exame, exame de consciência, sobre a perspectiva da vida espiritual. Uma pessoa que tem fé e a fé cristã e também o horizonte de que nós temos uma vida transcendente. Então, o conhecimento próprio é necessário. Para ele ser bem feito, deve ter dois aspectos complementares. Um aspecto é o conhecimento de si mesmo, com as nossas forças da inteligência e da nossa própria vontade, na nossa perspectiva do olhar humano. Porém, como temos a capacidade de enxergar sobre a perspectiva que nós dizemos sobrenatural, isto é, com a perspectiva de Deus que nos dá um horizonte transcendente sobre a nossa realidade. Então, a perspectiva do conhecimento próprio, ela se engrandece, tem uma visão magnânima da vida e assim nós conseguimos transcender aos aspectos puramente efêmeros. Vamos ver o permanente e vemos também o transitório e saber dar o devido valor a cada uma dessas coisas. Então, vamos falar do conhecimento próprio. E o que esse conhecimento próprio nos traz? Então, é uma das coisas mais custosas, em contraste com os tempos que nós podemos pensar, da juventude, em que tínhamos quase que uma sede enorme de conhecermos a nós mesmos, o nosso temperamento, o nosso caráter e com o decorrer do tempo podem ter aparecido situações em que nós acabamos nos acostumando rotineiramente com o nosso modo de ser, com as nossas falhas, com os nossos defeitos. E vão se acumulando defeitos sobre defeitos e a pessoa justificando que são as minhas coisas, são coisas do meu caráter. Nós temos aí também essa perspectiva de que algumas das nossas atitudes do dia a dia acabam encobrindo aquilo que são defeitos, a nossa irascibilidade, a nossa lentidão para fazer as coisas. Entre outras possíveis deficiências, como a vaidade, como a inveja, como o orgulho, a soberba, no fundo, os pecados capitais que ultrapassam a nossa capacidade de conhecermos de verdade.